Um incêndio causou transtornos para moradores da marginal da PR-445. A cortina de fumaça invadiu o condomínio de apartamentos que fica na rua Elísio Turini, próximo à marginal da PR-445, no Jardim Sabará. A equipe do caminhão do corpo de bombeiros foi acionada para combater as chamas. O residencial fica ao lado da transportadora, onde caiu o avião bimotor no último domingo. Mas desta vez, o fogo foi no mato, em uma empresa que fica localizada aos fundos dos prédios. O incêndio nem foi tão grande como o incômodo que ele causou, mas a preocupação da equipe do corpo de bombeiros é com relação a uma tubulação de gás que abastece o prédio e passa junto ao muro. Com apenas 500 litros d'água, os bombeiros conseguiram apagar o fogo e acabar com o transtorno dos moradores. Isso acontece com muita frequência. Às vezes o cara não faz nem por querer, tá? Com uma bituca de cigarro, joga ali e acaba ocasionando um acidente, né? Um incêndio nesse caso específico.